Caros educadores, caras educadoras, meu nome é Monsir Gadotti e venho fazer um convite muito especial para você. Inscreva-se no curso Paulo Freire em Tempos de Fake News. Nunca esse tema foi tão atual. Não é para repetir Freire, não é para sermos discípulos de Paulo Freire, mas é para estudar um pouco melhor a obra dele. Inscreva-se nesse curso Paulo Freire em Tempos de Fake News.